Hahahaha, agora que o Venom largou o pé do meu saco, eu vou poder acabar com essa cidade e poder ajudar meu filho a evoluir, porque aquele bostinha não tá honrando o nome Car... Carnificina! Hahahaha, e olha você aí ó, você aí ó, que tá assistindo, deixou o like e não se inscreve no canal, eu vou arrancar sua cabeça e fazer em pedacinhos devorados, agora eu vou atrás do filho do Homem-Aranha, que eu vou chamar de meu filho, ha, hi-ha! Ai ai, como é divertido ser o filho do Homem-Aranha, olha só o que tá linda minha frente, o Alan é amável, mas é muito ruim ser um bebezinho, porque o meu pai ele me trata como uma criança e eu não posso fazer nada que eu goste de fazer, isso me irrita de montão, eu acho que no vídeo de hoje eu posso fazer um ciclo de vida e tentar evoluir, eba, deixa o like, vai ser isso mesmo! Galera, vocês tão vendo aí que o bebê Homem-Aranha tá boladão, porque ele é um bebê e ele não é respeitado por ninguém, por ser muito pequenininho, então a nossa missão do vídeo de hoje é fazer o ciclo de vida do Homem-Aranha bebê até o Homem-Aranha deus super poderoso aqui no GTA, então vamos acompanhar essa história até o fim e vamos ver o que o bebê Homem-Aranha vai fazer Ai ai, pra começar os nossos trabalhos, eu vou pegar o carro do papai, eba, eu sei dirigir um carro como eu, não sei não, não sei Não posso bater, ai, droga, bati, não, 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 eu não posso quebrar o carro do papai, senão ele me mata Droga, droga, não, papai, desculpa, como é que freia, como é que freia, eu quero frear, eu quero frear Calma papai, calma papai Calma papai Meu Deus Eu não Eu tô, eu tô, eu tô ferrado Papai vai me matar Eu vou ter que arrumar alguma forma de evoluir Será que, já sei, eu posso ir atrás dos vilões do Homem-Aranha e tentar derrotar os vilões Mas deixa eu pensar aqui, qual é o maior vilão do Homem-Aranha? Ah, o Venom É, legal, e é bom que o Venom lançou um filme novo, derrotando aquele tal de carne e piscina, que deve ser um bostinho Eu duvido que eu vou ser derrotado por ele, então eu posso ir atrás desse carne e piscina pra acabar com a raça dele Ele gostou O quê? Que barulho foi esse? Explodam O que é isso, galera? O que que tá rolando? O carne e piscina tá ali na frente Explodam Carne e piscina chegou Carne e piscina, volta aqui, vagabundo O quê? Te encontrei, garotinho O quê? Epa, e eu sou Epa Você sabe quem eu sou? Eu sei, você é um projetinho de Homem-Aranha, um bostinho Você vai ver o que é bom pra tosse, carne e piscina Eu vou pegar esses seus tentáculos e enfiar, você sabe aonde? Seu desgredo, toma aqui Olha essa boca, toma Garoto, eu escutei o que você estava falando e eu posso te ajudar Me ajudar nada, eu vou te derrotar pra eu ganhar XP E evoluir no segundo dia do seu infeliz E eu vou ficar grandão Ah, pra ficar grandão eu tenho que fazer academia, garoto Não tenho que fazer academia, eu sou um bebê, otário Não, olha aqui, peraí Eu acho que eu vou avisar pro seu pai que você... Acabou com o carro dele Não, não, por favor Por favor, não faz isso, carne e piscina O papai vai me matar se ele ficar sabendo do carro Você tem mais medo do seu pai do que dos vilões? É lógico, meu pai é muito bravo Ele não deixou eu jogar Free Fire com o Venom Então você quer que eu te ajude a derrotar vilões pra você evoluir E dar um soco na cara daquele seu pai? Lógico que não, meu pai é muito legal Você que é um vilão e eu vou te derrotar, bugabudo Toma! Ai, não Já sei, já sei Eu tenho uma arma do James Fire muito poderosa Que vai derrotar o carne e piscina Porque a fraqueza dele é um foco Toma! Toma, carne e piscina Toma! Au, 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 au Essa arma tem poder piônico Uou, eu derrotei ele Agora eu vou evoluir em 3, 2, 1 e 1 Uou! 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 Eu evoluí pro Homem-Aranha normal Bem feito, carne e piscina Eu consegui te derrotar E agora você não vai aterrorizar mais a cidade Pessoal! Olha que incrível O bebê Homem-Aranha já conseguiu evoluir Pro Homem-Aranha super musculoso E super forte aqui no GTA V Muito melhor do que ele era antes E agora eu quero ver como esse Homem-Aranha vai fazer Pra virar o Homem-Aranha deus super poderoso Porque ele vai ter que ir atrás de algum outro vilão Eu queria o palpite de vocês aí nos comentários Qual vai ser o próximo vilão que o Homem-Aranha vai derrotar Pra ganhar a próxima evolução Eu não faço ideia Tem vários vilões do Homem-Aranha que são super legais Mas vamos acompanhar essa aventura aí Até o final pra descobrir o que é que vai rolar Ai, ai Beleza, agora eu vou pegar aqui Ai, tá O Aranha móvel está ruim Então eu acho que vou pegar essa ambulância Emprestada E eu vou procurar os criminosos Pra eu derrotar e conseguir evoluir Pro Homem-Aranha 2099 Com tentáculos super poderosos Essa ambulância Até que ela é bem rápida Deixa eu ver ela na estrada Eu espero não encontrar um vilão do mal Tipo, sei lá, o Hulk vermelho Ou, deixa eu pensar O Venom Porque eles são vilões muito aterrorizantes Eu tenho um pouquinho de medo deles Uou, olha isso Uou, 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 bati Nossa senhora Ai, ai Sofriu um acidente de carro Bem que o tio Ben falou Que era perigoso andar de ambulância Em Los Santos, né Ai, droga Tá Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum vilão Ei, pessoal Tudo bem por aí? Precisa de ajuda? O Aranha O Aranha da vizinhança Está aqui pra ajudar vocês Uou E agora que eu sou o Homem-Aranha mais adulto Eu tenho super poderes de velocidade Uhul E também de super pulo Uou Que da hora Galera Eu só não tenho super poderes de teias aqui Porque eu estou no multiplayer E não tenho mod do Homem-Aranha no multiplayer Só no single player Mas a gente releva isso, né Fala sério A gente finge que os lançadores do Homem-Aranha quebraram Ai, ai Legal Espero não encontrar Na verdade eu quero encontrar algum vilão aqui Pra eu poder derrotar ele e evoluir Olha quem chegou, Venom, pra você O Venom está com o carro na mão Larga esse carro, Venom Você não pode botar a vida das pessoas em risco Não posso Quem disse? Quer saber? Toma aqui então Toma! Hã? Não fez tantos quássicas nele Toma aqui, Venom Larga esse carro, Venom Solta essas pessoas Você não pode machucar ninguém Toma Ai, pronto Toma aí, ó Ai, droga Eu vou acabar com você, Homem-Aranha Eu te odeio Eu já sei a fraqueza do Venom A fraqueza dele é fogo Eu vou poder derrotar ele com muita facilidade Aí, Venom Se liguei nessa aqui, otário Toma! Au! Au, não Você é muito forte Ai, que merda Ponto fraco, hein Ponto fraco de bosta Em qualquer lugar eu consigo um coquetel molotov, seu fresco Quer ver o que eu faço? Eita, o que o Venom tá fazendo? Galera, o que que tá rolando? Ele tá cagando! Não, não, não Ai, calma aí Eu acho que depois que eu derrotei esse vilão Eu já vou poder evoluir pra próxima versão do Spider-Man Em 3, 2, 1 e... Uou! Uou! Agora, eu sou super poderoso! Uou! Toma! Ha ha ha! Eu sou o Homem-Aranha 2099 com super poderes! Ha ha! Virei o Homem-Aranha Deus Pode vir, carrinho! Vou explodir todos vocês! Toma! Toma! Ha ha! Toma! Ha ha! Ninguém sobrevive ao Aranha 2099! Eu sou o Deus mais poderoso! Toma! Ha ha ha! Ai! Cai! Volta aqui, carrinho! Toma! Ha ha ha! É! Toma você também! Ai! É! Ninguém aparel para mim! Toma! O que? Homem-Aranha? Filho, peraí! Eu conheço essa voz, hein? Mesmo estando grossa, eu conheço, filho! Ai! Você estragou o Aranha Móvel! Papai! Não, papai! Ai! Ah, filho! Eu falei pra você não pegar esse carro porque você era um bebê! Ah! Eu não sou mais um bebê agora! Eu sou o Deus, papai! Tchau, papai! Volta aqui! Eu quero Aranha Móvel, garoto! Ai! Galera, é melhor a gente correr porque o Homem-Aranha tá furioso por beber o Homem-Aranha por causa do Aranha Móvel, hein? Então vai deixando o like, se inscreve e até a próxima evolução! Até a próxima! Fui!